Você já começou uma partida de Overwatch e ficou se perguntando o que que eu devo escolher, meu Deus, o time todo já escolheu, só falta eu, e eu não sei o que pegar. Esse vídeo é pra você não ficar mais perdido no game. Eu vou te mostrar os personagens essenciais, aqueles personagens que, em qualquer situação, eles vão funcionar, e também vou te explicar o porquê que eles vão funcionar, óbvio. Então bora lá, meus queridos e minhas queridas, pra mais um vídeo de Overwatch 2 aqui no nosso ninho. Deixe seu like, se inscreva nesse vídeo de canal e compartilhe com os seus amigos. Então vamos lá. Primeira coisa é que a gente deve entender que existem tipos de composição. A gente tem um tipo de composição que a gente chama de dive, que seria basicamente um mergulho, aonde a gente avança sobre o adversário em conjunto, né, e depois a gente se reposiciona caso tenha dado errado. E geralmente esse dive é em cima de alguém relevante, como um suporte, ou um DPS, ou alguém que esteja com pouca vida. A outra que a gente tem é do tipo rush, que geralmente é baseado em velocidade. Você monta um bloco e avança rapidamente com esse bloco. E geralmente dentro desse bloco nós temos personagens que batem em média curta distância, como um Reaper, um Lúcio, o Lúcio até bate um pouco de longe, mas é projétil. Temos um Rain, temos vários personagens que podem encaixar nessa situação. Por exemplo, uma Mei, que é muito boa de longe, né, com seu pingente, caso você tenha muita mira, ou ela trabalha muito bem de perto com seu spray e ainda tem a barreira pra travar os adversários. Por isso é o rush. Você avança sobre o adversário, quebra a composição deles e domina o espaço do adversário. E a gente também tem a composição, que é uma das que eu mais gosto, que é a poke. Coruja, o que é a comp poke? É basicamente bater de longe. É isso aqui, ó. É você ficar incomodando o adversário. Então, quando você olha pros heróis de Overwatch, você deve já identificar esse tipo. A gente tem a Brown também, que é muito próxima da ideia do rush, porque você... A Brown basicamente são personagens de curtas distâncias que andam juntos em bloco também. Como você botar uma Brigitte com um Rain, e aí você pode colocar um outro personagem que bate de muito perto. Por exemplo, o Ripper, ou até o Tobjorn, que bate bem de perto. Ou a Symmetra, que tem um raio de perto. A própria agora Venturi, que tem mobilidade, mas também bate muito bem de perto. Então temos vários personagens. A própria Rainha. E aí, eu quero que você comece a ter essa visão. E aí a gente já vai começar a perceber os personagens que são indispensáveis, olhando pra essas três categorias de composição. E elas vão variar de mapa pra mapa. Igual, por exemplo, mapas do tipo Carga Útil, né? Que é aquele mapa de carregar a carga até o final. Você vai preferir personagens do tipo Poke, que é bater de longe. Então temos um Sigma, extremamente essencial pra esse tipo de comp. Porque ele é um dos tanques mais completos. Você tem várias formas aqui de tankar dano, impedir adversário e tudo mais. Agora, se você for ver aí em questão de dano, a gente poderia, por exemplo, uma Widowmaker, que pode pokear de longe. Você pega o cara de longe, não precisa ter o contato com ele, né? Como um Hanzo da vida, né? Que também funciona nessa mesma pegada. É a Ashe. Deu pra entender, né? Mas qual é o personagem que, tipo, é o personagem pra você escolher nessa situação? Personagens do tipo, por exemplo, como a Widowmaker, se você tiver dedo, com certeza, é um personagem dispensável. Mas não dá pra... Ficar assim, ó. Isso aqui não existe. É um personagem dispensável. Ela é real, um pick muito importante no jogo. Ou substituir pelo Hanzo, o que seja. Por causa dessa ideia de poke. Mas caso sua equipe esteja divando, esteja fazendo um rush, você fica deslocado. E é aí que mora o perigo. Agora, vamos pensar agora sobre o suporte. Será que tem poke no suporte? Será que tem alguém aí bom pra bater de longe? Nós temos vários personagens no suporte que podem atacar de longe com muita qualidade e com muita tranquilidade. Como aqui um Zenyatta, um Macirico. O Zenyatta, inclusive, é bem bom pra ficar pokeando. Porque nós temos a Orbe da Discordia, né? Então, que é muito forte. A Ana, né? Na verdade, temos vários suportes que conseguem fazer o poke, né? Porque eles são personagens que, geralmente, estão mais atrás do time. Então, deu pra você entender a questão do poke, né? Quando você olhar pros personagens de Overwatch, você vai ver o que seu time tá priorizando e vai entrar nessa lista de prioridade com o próximo personagem. Agora, vamos falar aí da ideia do Dive, que é uma das comps mais utilizadas. E, tipo, é a comp, né? Do Overwatch. Ela é realmente a que mais rodou até o período ali que a gente teve o G.O.T. com a Brigitte, né? Que dava o stun pra tu com telado, empurrava. E era um negócio de louco. Tinha o Cassidy que... Nossa senhora, é muito stun, é muito stun. E aí, depois, né? Desse período e antes, a gente sempre teve muito Dive. Aí você fala assim, olha, vamos olhar. Eu vou te ajudar aqui agora, mas... Vamos fazer um exercício. Olhando pra lista de personagem, o que você acha que é Dive e o que você acha que realmente funcionaria numa comp de mergulho, de mobilidade. Então, vamos lá. Eu vou fazer o primeiro aqui. Já deu um tempo aí pra você. Já escolheu. Então, vamos lá. O Winston é um must pick muito bacana, tá? Ele tá sempre por aí no meta. É muito difícil você não ter um Winston justamente pela sua capacidade, né? De causar dano. Então, ele é real. Um pick muito importante. Temos a D.Va, o Wrecking Ball, o Doomfist. Pegou a ideia? Dive. Sacou? Agora, qual que é o indispensável numa Dive? Vai depender da sua habilidade, mas, como eu falei, o Winston, pra mim, é um personagem extremamente indispensável. Primeiro, porque ele tem a capacidade agora de fazer o pokezinho de longe, por mais que não seja muito dano, incomoda e carrega ult. Você tem escudo, o que é muito bom pra salvar no meio de uma ultimate, no meio de uma treta aí que tá severa. E ele tem aí toda essa mobilidade pra caçar personagens que estejam bem posicionados. Então, ele é realmente um personagem muito essencial ao lado do Sigma. E pra acompanhar o Winston, você já deve ter uma ideia, né? Que tá muito na alta aí, inclusive. Tracer, né? Praticamente nunca saiu. Um potencial de dano muito alto. Muita mobilidade. deixa o adversário completamente perdido. E é isso, né? Pra isso que ela serve. Então, pra mim, dos danos numa comp dive, a Tracer é de longe disparada um dos melhores picks. A gente pode ainda comentar no meio... Eu vou deixar na hora que eu for mudar pra próxima pão pra você entender aí o meio termo. Mas vamos lá. Continuando... Ah, na poke, a gente pode colocar, por exemplo, a nossa querida Sojourney por causa do M2 dela e do alto potencial de dano. Mas ela é um caso à parte e eu já vou explicar. E aí, junto da Tracer, nós temos vários outros personagens que podem encaixar muito bem. A gente tem a Echo que tem muita mobilidade, a gente tem a Sombra que tem muita mobilidade, o Genji. Deu pra entender? Eu quero que vocês entendam. Porque se você entender, você nunca mais vai esquecer. E, cara, você pode levar isso pra outros jogos, tá? Não é só sobre Overwatch. Esse tipo de composição ela é utilizada em vários outros jogos, né? Qualquer uma dessas que eu tô falando. Então é bom você entender a dinâmica, porque aí quando você for jogar de repente um outro jogo tipo Marvel Rivals, você vai poder utilizar essa mesma ideia. Você vai olhar pro jogo e vai falar Hum, já tem muita mobilidade ali, tem isso aqui, pá, agora eu vou encaixar tal coisa e a gente vai... Sacou? Claro que no Marvel Rivals a dinâmica de defesa e ataque ela é completamente diferente e a gente não vai fechar uma equipe redonda baseada numa única coisa. Apesar de funcionar. Mas isso é papo pra outro vídeo. E aí, continuando, nós ainda podemos pegar outros personagens. Até a Phara, né? Não falei da Phara? A Phara tá realmente bem bacana, mas lembrando que a Phara não é mais um personagem que é pra voar o tempo todo, né? Você pode usar ela, a mobilidade dela pra fazer outras plays, mas ela não é aí... Não tá mais, pelo menos no momento, um must pick. E aí, nos suportes, você obviamente já deve ter aí a sua noção, como por exemplo, uma Moira, né? Que tem essa mobilidade aqui muito bacana. Nós temos ainda o Lúcio, né? Que a gente não tem o que reclamar do Lúcio. Tem muita mobilidade também, mas ele é meio codependente aí dessas paredes, né? Pra ter esse monte de mobilidade que ele tem. Então, é uma mobilidade, mas é uma mobilidade mais... Ela tem a horizontal e a vertical, mas a vertical é um pouco mais limitada porque depende de você ir subindo, né? Depende de todo um processo ali. Não é, por exemplo, tipo uma da Mercy que você simplesmente bate no boneco e sobe, mas tem muita mobilidade. Temos o Life River com sua plataforma, mas a grande maioria dos suportes vai ficar aí aquém um pouco nessa questão da mobilidade. E lembrando, não é porque é dive que todo boneco precisa fazer dive. Por exemplo, tem dive com o Zenyatta por causa da famosa Orbe da Discórdia. Orbe da Discórdia, dive, boneco deletado. Isso é uma tática, mas é só pra você entender a dinâmica. Lembra? Eu quero que você entenda a dinâmica pra você ver o que falta no seu time pra você começar a preencher. Então, no tipo de composição aí de dive, a gente pode escolher os mais variados personagens. A gente pode colocar um Lúcio, pode colocar uma Kiriko que vai muito bem, porque você pode teleportar e já dar aquele save lá. Então, você consegue seguir o seu time. Obviamente que não o tempo todo, mas consegue seguir o seu time. Tem a Mercy, não tenho nem o que falar, ela super acompanha o time, ela tá sempre perto. Ela consegue fazer toda essa mobilidade aqui pra manter os aliados sempre com a cura. Então, deu pra você entender a questão aí. Então, vamos para a próxima aqui, que é a Rush e essa daqui eu vou fazer um pouco mais rápido porque ela é mais simples. Lembra que quando a gente fala de Comp Brown ou de uma Comp Rush, geralmente ela é baseada em virar um bunker móvel, tipo um tanque, ou ir muito rápido pra cima do adversário. Então, aqui a gente vai ter Comp, por exemplo, como o Rain, o Hamatra, coisas do tipo. Quando a gente vai pro dano, a gente vai preferir danos mais próximos e também com mais impacto. Então, geralmente um Reaper ou podemos colocar aqui um Seed, acho que é porque o Reaper é muito bom nisso. O próprio Cassidy que você vai falar assim, ah, Corujo, mas o Cassidy é bom pra longa distância também. Também, é muito bom pra você botar em longa distância, mas lembrando que ele não tem muita mobilidade. No entanto, quando você tá perto ou média distância do adversário, você tem o seu dano no limite, não tem o Fall Damage, quanto mais longe, menos dano o Cassidy dá. Mas você tem o famoso M2, que eu já mostrei pra vocês em vários outros vídeos, que deleta muito boneco se você souber utilizar. E aí, nos suportes, a gente pode utilizar obviamente o Lúcio, como eu falei no começo. A gente pode utilizar, dependendo do que tiver do lado de lá, uma Brigitta, se você achar que vale a pena pra segurar ali uma dive em cima dos seus aliados, Ana, Must Pick. Na verdade, na Rush e na Brown, você vai poder pegar quase qualquer suporte, desde que você jogue junto do seu time. É importante você estar junto do seu time. Você não precisa focar em personagens de alta mobilidade, mas você precisa focar em personagens com muita cura ou com habilidades de apoio, as habilidades estratégicas, como Dardo, Granada, Imortalidade, Suzu, esse tipo de habilidade. Uma, por exemplo, uma Hilary ou uma Moira já vai ficar aquém, não encaixa tão bem. O Zenyatta funciona muito legal, apesar da cura ser um pouco lenta, isso pode ser um problema, porque tá todo mundo junto, então a cura tem que ser intensa e ele cura devagar com aquelas bolebas dele, não dá pra colocar uma ou duas, não dá pra colocar duas ao mesmo tempo, então tem que ir uma de cada vez. Então tem todo esse processo. Burst de cura, Burst de cura, esse tipo de coisa é muito útil nesse tipo de comp. E aí indispensável, então, agora resumindo, Coruja, o que é indispensável e o que não é? Primeiro, tanque, vamos colocar aqui o Sigma, eu vou colocar o Rain, que é um must pick desde que começou esse jogo, ele realmente é muito bom, e eu vou colocar uma D.Va, eu não sei se eu ponho Winston ou se eu ponho D.Va, é porque eu gosto muito da D.Va, mas eu acho que o momento é mais pro Winston. O Winston, ele saiu menos de meta também, então vamos botar o Winston. São os três bonecos indispensáveis para os tanques, Sigma, Rain e um Winston, ok? E incrível que os três tem shield, né? Mas óbvio, eu não tô botando isso aqui como uma lei, por exemplo, o meta tá numa alga total, mas dá pra jogar em torno dele e fazer ele cair facilmente. Então tem toda uma, né, uma estratégia aí, não é? Eu tô falando pra vocês, é uma formulazinha pra você não se perder no jogo. Já nos danos, o que que é indispensável? Soldado, soldado, Coruja? Dano consistente, quando você gruda o dedo no cara, não importa em que momento você esteja do jogo, o dano dele é sempre consistente, você sabe o dano que você tá dando e como controlar esse dano, sacou? Outro que vai acompanhar ele é uma sojourney, muita mobilidade, dano em área, você dá muito dano consistente e você ainda tem o seu M2 pra dar a pokeada ou finalizar alguém que já esteja zoado. Então, né? E aí você pode colocar, obviamente, uma Tracer aí nesse bolo, que é uma personagem que tá sempre por aí, muita mobilidade, muito dano. E nos suportes, eu vou colocar o Widow aqui também, porque ela é muito boa de longe e ela tem uma capacidade de sobrevivência muito alta. E aí também, nos suportes, nós vamos ter os três bonecos essenciais aí do jogo. Lúcio, must pick total desde que ele surgiu no game, no lançamento. Muito difícil esse boneco sair do meta. Talvez agora, com a chegada da Juno, ele dê uma acalmada, ele dê uma diminuída, mas eu não acredito que ele suma de vez, não. Temos aí, junto dele, eu vou colocar a Ana, extremamente essencial, kit de habilidade roubadíssimo, não tem como não ter uma Ana no seu time e ela funciona praticamente em qualquer situação, se você soubesse posicionar e se alinhar com o seu time. E aí, por fim, o último boneco aí que eu acho muito essencial, que vai funcionar independente da situação que você tiver, desde que você saiba o que você esteja fazendo, é a Kiriko. O Baptiste, eu gosto muito dele, eu acredito que ele tem até muito mais espaço que a Kiriko, mas a Kiriko, ela tem a capacidade de salvamento muito alta e a Ultimate dela tem muito mais valor, pelo menos dentro da minha visão de jogo. Lembrando, eu não sou o dono da verdade, eu sou um casual player que ama jogar esse tipo de jogo e eu tento trazer o conteúdo de uma forma que seja fácil de vocês entenderem sem aquele monte de regrinha, de estratégia e coisas de pro player. Ok? Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, coloca aqui embaixo se você já sabia disso tudo, perdi meu tempo, quando eu sabia tudo, eu sou pro. Ou, se você aí já descobriu uma coisa nova e não esquece, deixa like, manda pro seu amigo esse vídeo pra vocês jogarem junto e eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, você fica por aí, fica firme, fica góide, fui!